Vamos compartilhar mais um jogão com vocês. Oi, Thiago, galera. Tamo junto, pra mais um jogo que promete. Pereira. Silva. Cruzou pra Mufuca. Tira de soco pra passar o orçamento. Tira de soco pra passar o orçamento. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. O time tenta a jogada ali na lateral. Ele vai pra dentro. Douglas. Vai ter que aguentar o Jephi falando depois. Ele que desarmou você. O seu problema. Carrinho limpo. Preciso pra ficar com ela. Boa interceptação. A bola enfiada tinha o destino certo. O último escuro, né? Depois daqui, vamos pro quadro? Ou vai dormir? 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 Vamos pro, né? Nós temos que arranjar mais alguém. Carregar? Eu não tô nem me carregando. Prendeu a bola e segurou o jogo. Não tá valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. E aí Aí vai ter que voltar, o volante passou Reus Pereira Sai fora A pressão foi grande, a defesa sentiu bola roubada no ataque Olha a chance Boa defesa, sem rebote Tá em casa, tá em casa E aí, cara, eu sabia a barra do caralho Douglas Silva A hora de roubar a bola é aí, gente Reus O time vai trocando passes, aguardando Direto pro bom Pegou o goleiro, sensacional Saiu a cobrança do escanteio E ele tira o perigo dali Pereira Reus Reus Passe sensacional, olha o jogo No último segundo, que belo desarme Que friando do bote Lopes Pegou só a bola, segue o jogo Os caras estão jogando melhor, fi, trocaram a formação, sei lá Engatou a primeira, a segunda Vamos que vamos Pereira E o gol Um gol que reflete o domínio do time em campo, Caio Esse 1x0 é até pouco, pelo que eles estavam fazendo, Thiagão A vantagem é merecida, sim Muito jogo aí Ele tava pressionado, tinha bastante gente Ele conseguiu achar a finalização Mostrou muita calma, Thiagão Conseguiu achar um espaço E bateu muito bem pra vencer o goleiro Aí, tava ligado no lance, belo corte É um gaysão mesmo, né Silva Reus Leu bem o adversário e fez o corte Dá pra criar alguma coisa ali na lateral, hein Tem espaço Vem cruzamento pra área Vai sair de uma bela troca de passes Boa, vó López Bola nas mãos do goleiro Acompanhou bem a jogada e fez o corte Almeida Perderam a bola Douglas Tá Abre o jogo na lateral A abertura A abertura era boa Lá na ponta A bola foi interceptada E o outro time pega a bola Sem falta O jogo segue O adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Qual é o nosso time? Qual é o nosso time que tá ultradefensivo, velho? Silva Sei lá, o snaga tá lá atrás, velho Douglas Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Vamos ter mais dois minutos de jogo Tem tudo pra cruzar Chute de muito longe Tentou surpreender o goleiro Depois disso aqui eu vou parar pra comer também e volto daqui uns 20 minutos Tentou surpreender o goleiro Tentou surpreender o goleiro A bola já está rolando no segundo tempo. 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 O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Está bem nos passes hoje. Está acertando tudo. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. E agora a bola mudou de lado. É tudo de time ultra ofensivo. Está perdendo. É, já está perdendo mesmo. E bota pressão também. Boa abertura de jogo. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Abriu bem o jogo. Boa. Subiu de cabeça e é gol. Gol. E entrou. Gol. Meteu a cabeçada nela e guardou a bola dentro da caixinha. Belo gol. Olha aí. Cabeçou de olho aberto. Tiago, tirou a bola do goleiro. Bolaço. Dali pede o cruzamento, hein? Arriscou de fora. Nenhuma dificuldade para o goleirão. Aparentemente ele não teve bom apoio na hora de fazer o chute. É, pô. A gente batou para cima. Dominou com categoria. Segue com a bola mesmo com pressão. López. Tem espaço para o cruzamento. E aí, estava ligado no lance. Belo corte. Vai com ousadia. Vai com confiança. Entortou a marcação. Buscou os companheiros da área. Bateu direto. Boa. Ah, que bom. E aí, da ponte do goleiro. Parecia que ele não ia chegar. Saiu a cobrança curta. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. Beleza de bola enfiada. No dia o derrame. Ah, que pataca. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o bem e diminuir o ritmo. O cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Não, foi sem querer. Mandou o cruzamento para o meio. Estou jogando com dois estacantes. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Se ele fizer diminuir a diferença. Boa. O time diminui a diferença e volta para a partida, Caio. Tem que pressionar e tentar empatar logo. Só não pode levar mais um. Então, bota o torno defensivo. É, Caio. Se o time todo quer player para frente, deixa só o jogo de atleta. Aí o Firewall sobe junto também. Pedrada, hein? Boa. Boa. O cara tá marcando. Não, não dá, não. Não dá, não. Não dá pra fazer nada. Vai, Camilo. Bando direto. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. Almeida. Não tem falta marcada. Olha a chance de empatar. Remote do goleiro. Toma. Sensacional. Ah, que crime essa bola não tem empatar. Ah, achei que ia meter essa. Boa. Não dá, velho. A gente não acompanha. É, não acompanhou mesmo. Olha o gol. Boa. Não entrou por muito pouco e ele sabe que era um lance importante. Não é um pouco capeta. Pede, Camilo. Pede, escora no meio aqui. Escora no meio. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Deu certo. Deu certo. Pode ser o último ataque. Já penso vocês empatam o jogo agora. Acabando o jogo. Ah, tá. Agora, agora. Agora dá. Boa, boa, boa. Ah, vou parar pra comer aqui. Ah, não vou sair da palavra não. Vou só me botar. Vou parar.